Fala galera, tudo bem com vocês? Então amores, desculpem aí porque essa semana não postei vídeo acho que na semana passada eu postei um vídeo só, mas hoje eu vou fazer uma aqui e falar com vocês, tá? que eu sei que vocês amam, esse vai ser o terceiro Maqui e Fala aqui do canal, tá? Pra gente conversar, pra me contar umas coisinhas pra vocês mostrar alguns produtinhos e hoje eu vou fazer a minha cara completa, tá? Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve pra você não perder mais nem o vídeo e meu cabelo está enorme, eu vou fazer um tutorial também essa semana, vai entrar aí no canal tá bom amores? Então me perdoe pela falta de vídeo mas é porque tá muita correria, salão de cabeleiro bom, dezembro então eu tô tentando dar o meu melhor, tipo fazer meu esforço pra poder gravar pra vocês e não deixar o canal desatualizado, tá? Então vamos lá, eu vou começar com esse primer aqui da Abelha Rainha, tem resenha dele já no canal, tá? Pra quem quiser ver e eu vou aplicar com as mãos mesmo, tá? Ele é um primer muito bom, tem colágeno ele é baratinho, tem cheiro maravilhoso e pra pele oleosa é ótimo e é uma coisa, gente fica tudo silêncio, sabe? aí quando eu resolvo ligar a câmera começa a passar ônibus, começa a passar moto começa a passar carro de produto de limpeza é a treva, ai que saco mas vamos que vamos, né? então aplica o primer e aplica assim mesmo com as mãos ó o carro do ovo que treva puta que pariu vou esperar ele passar, tá, gente? tá, galera, voltando aqui, né? agora que o carro do ovo já passou é... eu apliquei o primer, tá? da Abelha Rainha no meu osso todo e agora vamos para a base, tá? hoje, como eu tô... como é de dia ainda e eu vou trabalhar então eu vou usar o BB Cream da L'Oreal Paris o meu é cor clara, tá? esse BB Cream é mara, gente mas já tá acabando tá no finzinho já e eu vou comprar outro com certeza porque ele vai entrar aí no vídeo de favoritos do ano porque foi assim o BB Cream que eu mais usei tipo como base mesmo, você sabe? ele é maravilhoso ele tem uma textura leve, assim muito boa ele deixa a pele sequinha e eu vou aplicar com esse pincel aqui da Miss Friend que também vai entrar na minha lista dos tops do ano porque ele é muito bom, gente então vamos lá se você não tem pincel pode aplicar com a mão mesmo porque esse BB Cream ele é leve dá pra aplicar com a mão mesmo nossa, eu fiquei branco, gente mas não se assustem tá? é assim mesmo e as mensagens no celular chegando ai gente, tô animada pro final do ano e vocês? como é que vocês estão se preparando aí? eu vou passar meu final do ano em Mongaguá na praia com os meus amigos a gente jogou a casa então vai eu, Henrique a Débora e a Bia do Amor e a filha dela, Fernanda que vocês já conhecem então nós vamos passar o BB Cream na praia em Mongaguá e eu estou parecendo Michael Jackson mas tudo bem que a gente vai usar bronzer pó vai dar uma neutralizada nesse rosto eu vou abrir um botão aqui da minha camisa só pra passar um pouquinho aqui também pra não ficar desigual fica over se ficar desigual então olhem só como já cobriu já me deu uma pele nova agora eu estou com pele de bebê branquinho com uma neve só que não agora vamos para o meu pó da vida que vocês sabem que eu amo que é esse daqui da Vult ele é o 03 o pó compacto da Vult esse pó é sequinho ele é mara dura bastante e eu amo ele então vou pegar com esse pincel aqui da Macrylan no rosto todo pra selar esse bibirquim tá gente é uma coisa também que eu quero falar pra vocês gente que vocês muitos de vocês não sabem mas eu tenho um Instagram que chama Bicha Abusada e esse Instagram eu falo sobre as notícias das celebridades eu posto fotos tudo que acontece no mundo dos famosos que envolve o mundo dos famosos blogueiras então se você ainda não segue esse perfil eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui na tela pra vocês irem lá no Instagram e seguir tá Bicha Abusada pra você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos das celebridades das modelos top modus dos boy magias então fique ligado tá e vai lá seguir e aproveita quando você chegar lá no Instagram aproveita e me segue também tá gente porque eu sei que se se vocês tem comigo que vocês não me seguem nas redes sociais arroba glaudoart1 no Instagram tá bom ó o pó já deu uma neutralizada naquela brancura né agora tá só os meus dentes mais brancos e eu passo assim mesmo sabe sem muito lelê esse mu foi passando e já era aí tá vendo ó agora eu já estou com o pescoço mais clarinho também e ó aí gente gente como blush eu vou usar o bronzer da Vult tá esse aqui eu vou usar a parte mais escura e a parte mais clara juntas tá vou dar uma mescladinha pra usar como bronzer tá então vou aplicar pegar meio que os dois aqui dar aquela leve risadinha e aplicar nas maçãs do rosto já dá uma diferença gente a pele fica mais bronzeada assim fica mais bonita ó ó tá vendo adoro se você não quer se você não é adepto de blush ou não quer usar bronzer você pula esse passo tá aí eu volto agora com pó só pra dar uma esfumada pra não ficar nada muito marcado né senão fica over aprendi a puxar a sua boca assim com a Camila Coelho e funciona super ó lá tá vendo tirou a marcação já ó deixa ficar mais natural aí meu povo na sobrancelha eu vou usar o quarteto da Dylos que vocês sabem que eu amo esse quarteto da Dylos só pra dar uma marcada na sobrancelha é quando é de noite eu gosto de dar uma marcada assim bem marcadona mesmo deixar ela bem marcada só que como tá de dia eu vou só preencher mesmo o contorno dela e onde tem umas falinhas ó esse jeito mas eu já li pincelzinho da Macrylan chanfradinho e ó lá tá vendo gente olha a diferença eu não demorei nem um minuto pra fazer isso gente olhem só a diferença qualquer dia eu vou fazer um vídeo só falando da minha sobrancelha porque tem muitos meninos que tem dificuldade de arrumar a sobrancelha e meninas também e eu faço tipo super simples gente vocês tão vendo né é só pegar o pincelzinho e preencher as partes que estão falhadas e seguir o contorno né gente igualmente gente eu tô preenchendo a fazer pelo menos uns 3 vídeos de tutorial de maquiagem pra festas pra fim de ano e ó lá ficou linda agora pra segurar a sobrancelha no lugar eu vou usar esse essa máscara em color da Jasmine só pra segurar a sobrancelha no lugar né porque ela vai ficar fugindo pra ela não sair e vou usar rímel da Natura se você não gosta de rímel preto passe rímel em color eu gosto do preto porque eu gosto dos meus cílios maiorzinho também pra tirar aquele aquele efeito do pó em cima dos cílios eu gosto tá então só que hoje também eu não vou passar muito eu vou deixar ele mais leve então gente se você tiver sugestão de maquiagem pra festas de fim de ano deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero ler quero responder e se possível se der tempo eu quero gravar eu vou fazer pelo menos 3 minha vontade era fazer mais mas eu vou fazer pelo menos 3 tá gente pra vocês poderem fazer sem dificuldade eu vou ensinar uns bem facinho é e agora na boca pra finalizar a nossa make eu vou usar esse lip balm aqui da Acher's tá ele é um tinzer lips de morango não é possível a gente acha que passou um avião agora e aterrissou bem na porta do salão porque que barulho do caralho então gente é isso agora eu vou fechar a minha blusa arrumaram os cabelitos fiz mechas novas estou mais loiro e a make está pronta gente vou dar um close pra vocês ver ó então meus amores foi isso a lista de todos os produtos azul está lá no blog e aqui embaixo no box de informações vão estar todas as minhas redes sociais pra você ir lá e seguir acompanhar dá um joinha nesse vídeo se você gostou se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos que virão por aí e desde já eu quero que vocês tenham uma semana super abençoada vão me contando tudo aí no seu sucesso que vocês estão fazendo se vocês me marcaram alguma foto tá beleza então é isso gente acompanhe porque dia 10 agora tem divanda 25 com um tema bem legal vocês vão amar o tema e é isso amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau